Música Alguém me chamou para um dedo de prosa Ô, beleza, hein? Ó Diga a ele que eu vou, diga a ele que eu vou, diga a ele que eu vou Para um dedo de prosa Chaminé deve tá entupido, viu? Só pode tá entupido, viu? Viu, amigão? É o dedo de prosa aqui na TV Horizonte, aqui na TV Aparecida Segunda 10 da noite na TV Aparecida E também, sábado, neste fim de ano, início de ano 5 e meia da manhã, acorda cedo no sábado aí Você que tá na zona rural, vai tirar leite, né? E assistindo o nosso programa Na TV Horizonte, sábado 7 da noite, o horário E domingo, 4 e meia da tarde, tá bom? Esperamos a sua audiência Hoje, mais um grupo da terceira idade que vem do interior participar conosco aqui E olha que bonito aqui, gente Elas já são um presente na minha vida, não é? No dedo de prosa E olha que bonito Tanto de presente que trouxeram pra mim Ô Simone, não mereço isso tudo, não Então, isso aqui é... São produtos rocha Que mandou pra você essa cesta de presente É lá de Raul Soares? Raul Soares, são fabricados lá mesmo Olha aqui, produtos rocha Queijo, doce, né? Ah, beleza Quem vai me ajudar aqui? Vou pôr aqui em cima da mesinha aqui, ó Obrigado, viu? A turma do Produtos Rocha Maria José, Maria José O que é isso, Maria José? Esse aqui é o João que mandou A senhora dele está com vergonha de entregar Ah, é o meu marido, né? Meu marido Um abraço pro João, obrigado, viu? Ajuda aqui, vem cá, Ana Lúcia Passa aí Vem cá, me ajuda Isso, Ana Lúcia Olha aqui, gente, ó Ah, Minas Gerais, ó Sabe como é que a gente carrega queijo aqui em Minas Gerais? Assim, ó E aí põe o queijo e vai conversando, vai conversando, né? Chega em casa e ninguém quer Você come ele sozinho, né? Obrigado, viu? Uma coisa... No limpo, tão sujo Esse aqui tem só 40 É de 1966 Isso é daquela? É, por isso que eu trouxe suja Porque meu marido não deixava lá pra garrafa Nossa senhora, obrigado, viu? Foi guardada uma caixa Pra nossa bodas de prata E a mãe dele faleceu uns dois meses antes Não fez nada E ficou no sótão Agora ele falou que era pra bodas de ouro Mas não vai ter, então tô repartindo Quase 50 anos Quase Obrigado, viu, querida? Um beijo grande pra você E a senhora, linda? Daqui pra você Que é da Zanato Que as meninas fizeram Que bacana, muito obrigado, viu? Que carinho é esse? Como é que é o seu nome? Terezinha Terezinha, obrigado, gente Tanto presente, tanto carinho É da nossa turma da terceira idade Cada um pintou uma E aí tucemos de presente para o senhor Ô, senhor Olha aqui, ó Que legal Cada um tem a idade do seu coração Da experiência e da sua fé Ao programa Dê de Prosa Nosso carinho O grupo Vivendo o Melhor Secretaria Municipal de Sinceres Social De Raul Soares Obrigado, viu? Um beijo grande pra vocês Me ajuda a bater palmas aí pra esse povo E você? De novo Um pão crioulo pra você É É o criolão Ô, beleza É da Associação da Melhoridade de Raul Soares Né? Que nós já participamos com você lá em Dionísio Né? E o Dê de Prosa também de vez em quando Vai um pouco da turma, né? São 120 sócios E mandaram pra você E tem um poeta também Um escritor que mandou um livro Tem uma rapadura da terra Uh, trem bom E uma lembrancinha também De uma lojinha de lá que mandou também E a flor é da floricultura mesmo E o pão Um beijo aqui Pão crioulo Segura aqui pra eu mostrar O pão crioulo que o marido dela faz Ó Oi, gente Ó o tamanho, Arthur Do meu tamanho, ó Obrigado, viu, gente? O carinho Rapadura Isso é bom pra garganta Hoje eu tô com a garganta ruim, ó Olha aqui Olha que beleza Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho Tem um objeto aqui Toda semana a gente pede a turma Pra trazer um objeto Ô, Isabel Você que trouxe Dá até medo de pegar Essa xícara aqui Já tem muito tempo, né? Eu tenho 110 anos Ela foi da minha avó Passou pra minha tia E da minha tia passou pra mim Menina dos... Comigo ela tá em 22 anos Olha só essa xícara Dá até medo de pegar, né, gente? Olha que trabalho maravilhoso Mais de 100 anos Essa xícara veio de Portugal Naquela época Relíquia da família Relíquia da família Ei, quadro memória No Dedo de Prosa Obrigado, viu? Ai, ai Por isso que eu falo Eu tenho que rezar muito E agradecer a Deus Não é a oportunidade De fazer esse programa Simples Mas de promoção E valorização Da gente idosa Desse Brasil E eu agradeço muito a Deus Agradeço a minha família Minha mãe, meu pai Que não estão fisicamente aqui No Dedo de Prosa No estúdio Mas estão lá na casa deles Assistindo Bença, mãe Bença, pai Sempre no meu coração Sempre E a gente tem que agradecer, né, Orlando? Os pais, a família Os pais são os principais Vamos cantar mais uma? Vamos lá Pode pedir? Pode Ainda ontem Pode cantar essa? Pode Agora Pro Moacir Franco Viu que foi no nosso Encontro Dedo de Prosa E amou Pra você, Moacir Orlando Braga E vocês me ajudam, tá? Vamos lá Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Remendo as cartas Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Questa amor Que me bate Mata este amor Ou me mata Com ciúme O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco e te peço Mas nos meus sonhos Mas nos meus sonhos De noite Beijo e te abraço Porque meus sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor é sonhar Na verdade Te amar De amar Na mentira Óbvio Vem Ainda ontem Chorei de saudade Remendo as cartas Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com esta dor Que me bate Mata este amor Ou me mata Com ciúme Beleza Beleza Bom demais Orlando Braga Aqui no nosso programa Dedo de Prosa E tinha uma Que estava cantando ali Num amor Né, Dona Lúcia A senhora gosta Dessa música, né? É muito boa Muito mesmo Olha, hoje nós temos Que agradecer A senhora Dália Iris Que mora Na Avenida do Contorno No Barro Preto Ela colaborou Com duas tiras Uma senhora De 80 anos Que bom Um abraço para ela Essa colcha aqui Foi feita por Efigene Rodrigues E Margarida Maria Do bairro Serra Verde Aqui de Belo Horizonte E com ela Nós estamos completando 363 colchas Olha só 363 Ô Simone Vem cá Simone Essa colcha Que a gente já está preparando Né, para mandar Lá para o Papa Francisco O Papa João Paulo II Saudoso O Papa recebeu em mãos Uma colcha dessa Não é? Foi marcante Para todos nós E o Papa Francisco Se Deus quiser Vai receber Né, Dona Lúcia Lá na sua terra E vocês hoje São as homenageadas Né, homenageados Esse grupo bonito Com a colcha Do dedo de prosa Viu? Colcha da fraternidade Recebe aí Dona Lúcia Bacana demais E você Do interior Da cidade grande Pode indicar Uma entidade Que faz um trabalho social Para receber Uma colcha Do nosso dedo de prosa Aí rifa Sorteia Não é? Arrecada algum Recurso aí Para sua associação Viu? Basta entrar em contato Com a nossa produção Ô Simone Tem que mostrar Aquelas meninas Que estão lá Fica de pé É a turma Que te ajuda Vem cá Então ali está A Mayara Que é coordenadora Do CRAS A Késia Que é coordenadora Também A Tamires Que é psicóloga A Dinorá Que é a nossa Auxiliar administrativa A Mirela Que é a orientadora Social E tem aí A Eliane Que está escondidinha Que é aquela Que faz o lanchinho Gostoso Para essas meninas Bonitas aqui Bacana Obrigado Viu querida Gostado do dedo de prosa Hoje? Que bom gente Fico muito feliz Viu? Ó Vamos viajar Para a Caldas Novas A terra das águas quentes Em Goiás Eu vou Para a Caldas Novas Vou para o de Roma Quero diversão Quero adrenalina pura Chega de estresse Quero uma vida de aventura Vô, 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 vô 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 Aqui é só alegria A galera pede mais Tudo é fantasia O mundo de águas Vô, vô, vô 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 Então é isso aí, meu amigão Não perca a chance de ser feliz Vai com a família Para a Caldas Novas Nos hotéis do Grupo de Roma Aliás, falando de família Marcos, o Arthur estava Me lembrando aqui Caldas Novas O pessoal Ah, é só a terceira idade Não, a família inteira Curte muito Porque tem muitos parques aquáticos Inclusive com brinquedos Até radicais, né? Exato Hoje é uma cidade Estritamente para a família também Então é preparada A família pode ir Não tem bagunça Não tem turma fazendo bagunça É uma cidade Estritamente assim Familiar E especializada Para receber a terceira idade Bacana Quero desejar a vocês Do Convention Bureau Que tanto nos ajudam Lá no encontro Dedo de Prosa E ajuda mais ainda Nessa outra edição Em maio de 2015 E dizer também Que a gente torce muito Para que Os outros eventos Inclusive esse Que é o primeiro encontro Sênior das Águas Quentes Uma promoção Do Convention Bureau Seja um grande sucesso Assim como Deus Tem iluminado O nosso encontro Dedo de Prosa Que esse encontro Seja o primeiro De muitos Que o Convention Realiza lá Viu, Marcos? Parabéns Obrigado, eu agradeço a você E gente, indico O evento dele Que o dele é muito melhor Que o nosso Tem mais experiência É um evento Caprichado Podem comprar É seguro É bem elaborado Tem o Arthur da Brauna Com ônibus novinho Especializado Pessoal especializado Tudo segurado Então Podem comprar O evento do Juarez Que é o melhor evento Da terceira idade Do país, viu? Obrigado, Marcos Faria Arthur, muito obrigado Viu? Pela presença aqui E não é só quando o Marcos Vem, não Você volte mais vezes, viu? Para mim é uma honra Para mim é uma honra Sempre estar com vocês aqui Muito obrigado, Juarez Que bom Raul Soares gostou Do Dedo de Prosa Hoje ou não? Obrigado, gente Vamos encerrar Com o Orlando cantando Um trechinho de mais uma Vamos? Dá tempo ainda, né? E a você de casa O nosso grande beijo No seu coração Que Nossa Senhora Aparecida Que o seu filho Jesus Cristo E que o nosso bom Deus Nos permita Uma ótima semana E até semana que vem Beijo Orlando Braga Ontem Retornei Maréia Maréia Branca e ardente Em ponte esperei Ouvi o teu risco Que era lindo Uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar E só por ti Risquei Na areia Teu rosto Lindo Sempre Sorrindo Talvez De mim A onda A onda mansa Tudo Apagou Mesmo a esperança De te encontrar E eu chamei E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar E só por ti Segui Ouvindo Ou se não longe Que anunciava Outro amanhecer